O coronavírus é originário dos animais? Mentira! De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, não existe nenhuma comprovação científica de que o novo coronavírus veio dos animais. As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação acontece de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato e pelo ar. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br barra coronavírus.